Abertura Olá, o Justiça para Todos de hoje traz uma entrevista exclusiva com o professor Lorenzo Burrosa Vadel da Universidade de Salamanca, na Espanha, sobre direito processual civil e penal. E veja também, a Justiça Federal do DF descarta mais de 9 mil processos e o Conselho da Justiça Federal aprova os planos dos TRFs para a virtualização dos processos em 2010. Eu sou Samuel Figueiredo e o Justiça para Todos já está no ar. Eliminar o que não serve mais e abrir espaço para o novo. Foi com essa filosofia que a Justiça Federal promoveu um dia de descarte, mais de 9 mil processos judiciais e administrativos foram eliminados. A Sessão Judiciária do DF analisou 13.886 processos. 9.343 foram descartados. Um trabalho que envolveu 21 funcionários. A presidente da Comissão de Avaliação de Documentos do Tribunal elogiou o esforço da equipe. Não precisa ser concursado, terceirizado, estagiário. A gente acha sempre por onde se fazer presente. Acha sempre um caminho para mostrar do que é capaz. A Sessão Judiciária do DF tem em seus arquivos mais de 500 mil processos que já cumpriram a sua função histórica e social. O descarte permite que sejam guardados apenas os processos que são importantes para a história do Brasil e do DF. O problema nosso aqui é de muitos tribunais, é de muitos órgãos, seja do Poder Executivo, Legislativo ou Judiciário, em que se guarda muita coisa que não tem nenhuma utilidade mais. Durante a solenidade, o TRF1 exibiu um vídeo que mostra a importância do descarte, uma das metas traçadas pela Sessão Judiciária do DF, que considera que a gestão documental por meio do descarte permite a recuperação e preservação da história da instituição, além de liberar espaço físico nos arquivos judicial e administrativo, possibilitando o recebimento de novos autos sem a necessidade de ampliar as instalações. São muitos milhões que o tribunal vai deixar de gastar e destinar isso para uma atividade mais, eu diria, mais prioritária. Então, além disso ser uma forma de você trabalhar a gestão documental, que é o que traz, é o bojo da Resolução 23 do Conselho de Justiça Federal, você também está deixando de onerar o tribunal em razão de guardar aquilo que não tem mais nenhuma utilidade. Não há razão para isso. Já estão prontos os planos dos Tribunais Regionais Federais para a virtualização dos processos em 2010. Os projetos foram aprovados pelo Conselho da Justiça Federal. Todos os novos processos de primeiro e segundo graus da Justiça Federal que ingressarem a partir do dia 2 de janeiro de 2010 deverão tramitar apenas com peças digitais. O projeto pretende viabilizar a determinação da Lei 11.419 de 2006 que instituiu o processo judicial digital, descartando a utilização do papel. Foram investidos cerca de R$ 137 milhões para comprar os equipamentos necessários à virtualização dos processos. Os recursos são provenientes de convênios celebrados entre o CJF e os TRFs com a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil. O primeiro tribunal a aderir à virtualização dos processos judiciais foi o TRF da 4ª Região, com sede em Porto Alegre. As novas ações que ingressarem a partir do dia 21 de outubro das duas varas federais do Rio Grande do Sul agora já são totalmente eletrônicas. A iniciativa é pioneira na Justiça Federal. Segundo o cronograma de instalação do sistema até o dia 11 de fevereiro de 2010 toda a 4ª Região estará com o processo eletrônico funcionando. E no próximo bloco vamos falar sobre o direito processual civil e penal na Europa. você vai ver uma entrevista com o professor Lorenzo Burrosa Vadel da Universidade Espanhola de Salamanca. Não sai daí, eu volto logo após o intervalo. É só um instante. O professor Lorenzo Burrosa Vadel da Universidade de Salamanca veio ao Brasil para participar de uma série de eventos na área jurídica. Ele é especialista em direito processual civil e penal. Também presente aqui no estúdio para esta entrevista o vice-presidente da JUF na 3ª Região, juiz federal Nino Todo. Professor, uma satisfação recebê-lo aqui em nosso programa. Obrigado também, doutor Nino Todo. Prazer. Professor, o senhor acha que para combater o crime organizado transnacional, que é um problema no mundo inteiro, deve-se modernizar mais a legislação penal dos países e também aumentar a cooperação jurídica entre eles? Eu acho que é imprescindível. É necessária uma aproximação da legislação criminal entre os diversos estados e também a superação das dificuldades na cooperação. São dois âmbitos complementares. Professor, na sua palestra em São Paulo, o senhor falava do trânsito entre os países, da livre circulação de pessoas, e nessa livre circulação também há a livre circulação de criminosos que saem de um país e cometem crime em outro. No âmbito da cooperação internacional na Europa, existe a possibilidade de a entrega do preso para ser processado em outro país com um procedimento mais simplificado do que a extradição? É cada vez mais fácil. O termo extradição é já antigo. nós utilizamos a entrega. Há um mandado de detenção e entrega. A principal característica é a relação direta entre os órgãos judiciários, sem participação político-administrativa. Um órgão judiciário pese a entrega a outro órgão judiciário de outro Estado europeu. E diretamente tem a relação. Como é que o senhor avaliou a decisão recente do Supremo Tribunal Federal Brasileiro em relação à extradição do cidadão italiano Cesare Batista, que está aqui no Brasil preso? Eu basicamente concordo. Se trata-se de delitos comuns, é necessária a cooperação internacional, a ajuda, a assistência entre o Brasil e a Itália. A Itália precisa de ter o acusado para julgá-lo ali. É uma via de cooperação muito importante no mundo globalizado. Cada vez mais relações, mais viagens, mais criminosos que estão em outros países. e se se trata de delitos comuns, eu acho que é uma boa resolução. E se a decisão fosse contrária, ou seja, para ele permanecer no Brasil, o senhor acha que isso, de alguma forma, poderia prejudicar esses acordos bilaterais, não só do Brasil com a Itália, mas futuros acordos? Sim, sim. Isso seria uma barreira na facilidade de cooperação jurídica internacional. Os Estados são... Se trata-se de democracias, Estados democráticos devem ajudar-se, devem assistir-se pela perseguição dos criminosos. se não há problemas políticos ou da falta de garantias num país que não é o caso da Itália. E que pode prejudicar essa relação. E pode prejudicar politicamente a relação diplomática. Professor, saindo um pouquinho do campo da cooperação, mas dentro do campo do direito processual penal e das garantias, o Brasil hoje tem, no Senado Federal, em tramitação, um projeto de novo código do processo penal, o qual prevê a criação do juiz das garantias. Basicamente, se separa por esse projeto o juiz que atua na investigação do juiz que atua no processo. A Espanha tem o juiz de instrução. O que se propõe aqui não é propriamente o caso do juiz de instrução, mas um juiz que apenas acompanharia a investigação. Como o senhor vê isso? O senhor vê que a instituição da figura do juiz das garantias é um avanço ou é um retrocesso? Seria melhor o juiz de instrução? E até seria bom até explicar um pouquinho a função do juiz de instrução na Espanha para que os telespectadores possam entender. A resposta concreta é que eu acho que é um avanço. É um certo avanço. Nós temos um código de processo penal muito antigo de 1882 que foi muito renovado pela Constituição. Não juridicamente, não nos términos literais, mas uma influência da jurisprudência, de mudar a jurisprudência da aplicação de muitos dos artigos do código da lei de enjuiciamento criminal. É o seu nome original. O modelo dessa lei de enjuiciamento criminal é o juiz da instrução francês do código napoleónico de 1808. É um modelo então era muito novo, muito bem visto pela comunidade jurídica, mas agora é antigo. O modelo da juiz da garantia como o modelo do JIP italiano da Judice dell'Indagine preliminare é um modelo muito mais avançado. O juiz das investigações preliminares. As investigações preliminares. se trata-se, acho que é muito semelhante ao projeto brasileiro que deve garantizar, deve verificar as garantias dos direitos no tempo da pesquisa criminal. E uma coisa importante é que não deve ser o mesmo juiz que depois deve julgar o mesmo caso. É um juiz já contaminado. Em Espanha o diretor da investigação é o juiz da instrução, o juiz que deve pedir praticamente todas as modalidades das pesquisas e agora também não é o mesmo do julgamento. Há mais problemas da imparcialidade porque ele deve decidir as diversas medidas da prisão, de detenção, das escutas telefónicas, etc. e deve também garantizar os direitos e garantias formais do arruído, do investigado. Eu acho que é melhor separar as duas funções. Agora, isso não demora mais tempo no processo, professor, se o senhor tem um juiz de garantia que vai trabalhar na instrução, que vai trabalhar diretamente no caso, pedindo para a polícia ou para o Ministério Público o levantamento das provas e fazer as determinações judiciais, e o outro juiz que só vai fazer o julgamento. Os dois vão ter que estar a par de todo o processo, isso não demora mais tempo do que hoje o rito normal que é estabelecido, por exemplo, aqui no Brasil? O problema do processo penal é sempre a eficácia e a garantia, o tempo, a celeridade, mas sempre com as garantias necessárias. Se deve combinar as duas coisas. Eu acho que o tempo pode ser mais longo, mas as garantias são melhores. Na Europa hoje a União Europeia tem toda uma relação entre os países, uma relação econômica, uma relação diplomática com todos esses países que compõem a União Europeia. Como fazer essa questão do direito, sobretudo no direito penal, para que a mesma aplicabilidade da lei funcione na Espanha, assim como funciona na Itália, como funciona na França? Isso já está sendo estudado lá na União Europeia? Não só estudado, também é objeto já de propostas e de normas já aplicáveis. O problema é que tem sido começado pela cooperação e não pela aproximação das legislações. Então, temos problemas de falta de confiança nos sistemas de outros Estados. É o mais difícil aproximação dos sistemas, porque na Europa temos sistemas muito diversos, o inglês, o romano-germânico, o escandinavo, é muito difícil combinar, aproximar toda essa diversa legislação. Mas é possível. possível e é necessário se queremos aplicar o chamado princípio de reconhecimento mútuo das decisões judiciárias, que é um princípio que está já sendo aplicado na substituição das tradições, no reconhecimento de mandados da obtenção de provas e outros instrumentos normativos. Antes que o doutor Nino todo faça a próxima pergunta, vamos parar rapidamente para um pequeno intervalo. Nós voltamos em instantes. pão-pão-sudos da caixa pão-oi, lembra da gente? Eu sou o Madufo e eu o Ico Barum Zóio Tidio Papu e eu o Barrico Eu sou o Mel Os poupançudos estão de volta para ajudar você a poupar. Em depósito a partir de 100 reais você ganha um poupançudo. Poupança você sabe é da caixa. Estamos conversando com o professor Lourenço Burrosa Vadel da Universidade de Salamanca na Espanha. Participa também da entrevista ao juiz federal Nino Todo vice-presidente da AJUF na terceira região. Nós estávamos conversando aqui sobre a possibilidade de existir um sistema penal comum dentro da União Europeia. quando nós interrompemos para o nosso intervalo. Doutor Nino tinha uma pergunta para fazer que tem uma correlação com isso. Isso. Professor, aqui no Brasil existe uma questão bastante polêmica e que foi até objeto de uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal que é a questão que é a questão do uso de algemas. De acordo com essa súmula salvo em situações excepcionais que o juiz deve fundamentar o preso não deve ser apresentado com algemado ao juízo. Existe esse tipo de polêmica na Europa de um modo geral e na Espanha em particular? Já há decisão do Tribunal Constitucional da Espanha sobre esse tema? Existe também. não temos decisão do Tribunal Constitucional. Nós temos um artigo uma regra na lei de enruciamento criminal no nosso código de procedimento criminal que exige a privação da liberdade do suspeitoso do investigado da maneira mais respeitosa com a dignidade com os direitos do investigado. O problema tem neste agosto passado tem sido objeto da informação nos grandes meios da informação com a detenção de políticos de membros de governos autonómicos de governos de autarquias etc. que têm aparecido algemados na televisão. A decisão depende da polícia da polícia é a polícia a que deve valorar a proporcionalidade da necessidade de algemar pelo risco da fuga pelas circunstâncias concretas que há no caso. Depois o juiz poderá controlar poderá verificar se é bem feito ou mal feito mas muito depois. O senhor acha que o uso de algem pode de alguma forma influir o julgador quanto a essa periculosidade? Pode. Temos que pensar que são duas questões diversas. Uma questão é no momento da detenção da privação da liberdade e outra aparição diante do tribunal ou do juiz que vai julgar o criminal. Eu acho que se não for muito necessário não deveria aparecer o acusado no momento do juiz. professor ainda dentro da linha das garantias a constituição brasileira prevê que só se considera culpada uma pessoa depois do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Havia uma interpretação antiga aqui na jurisprudência brasileira de que uma vez condenado alguém e confirmada a condenação em segunda instância essa pessoa até poderia passar a ser presa e já o recurso para os tribunais superiores não teria o efeito de suspender eventual prisão. No entanto recentemente o Supremo Tribunal Federal mudou essa jurisprudência e deu o entendimento de que salvo em circunstâncias excepcionais só se pode iniciar o cumprimento da pena efetivamente com o trânsito em julgado de todo qualquer recurso inclusive aqueles para o próprio Supremo Tribunal Federal. Isso causou uma certa polêmica que no âmbito doutrinário e mesmo dentro da magistratura e do Ministério Público eu gostaria de saber como essa questão é vista na Europa e na Espanha especificamente em que momento até que ponto vai isso o fundamento dessa decisão do Supremo era a presunção da não culpabilidade ou a presunção da inocência? Em Espanha e eu acho que em outros países da Europa é também diverso nós temos no artigo 24 da Constituição o direito fundamental da presunção da inocência mas a interpretação desse direito fundamental é mais limitada que no Brasil não proíbe não impede a decisão de ter a pessoa investigada na prisão se concorrer a circunstâncias da possibilidade de destruição de provas de fuga algumas circunstâncias concretas fixadas na lei é uma regulação nova introduzida na velha lei de enrociamento criminal e tem também que é importante limitações temporais não pode ser ilimitada a privação da liberdade senão com certas limitações que mudam segundo a gravidade do delito mas tudo isso antes ainda não só do julgado da coisa julgada senão antes ainda da primeira sentença se houver circunstâncias que proporcionadamente valoradas restitivamente também motivar essa decisão e quando já há sentença condenatória e confirmada por um tribunal se continua sempre dentro do limite temporal que é previsto na lei professor qual que é a impressão do senhor dos outros juristas europeus em relação ao nosso sistema jurídico mais especificamente nosso sistema de persecução penal eu tenho eu tenho dito que Brasil é agora a vanguarda do direito processual eu sei que há problemas na prática do processo penal e outros processos mas eu estudei já professores de estudos brasileiros quando fiz a tese doutoral eu estudei sobre a proteção de interesses coletivos e difusos eu conhecia já há muitos anos os trabalhos do professor Barbosa Moreira professorada Pellegrini Grinover então é muito prestigiada a doutrina brasileira é muito conhecida não muito conhecida deveria ser mais conhecida na Europa muito bem quero agradecer aqui mais uma vez a participação do professor Lourenço Burrosa Vadel da Universidade de Salamanca que está em visita ao Brasil e do juiz federal Nino Todo vice-presidente da Ajufe na terceira região e aqui termina o Justiça para Todos de Hoje lembramos que o programa pode ser visto também pela internet no site www.ajuf.org.br obrigado e até nosso próximo encontro e até nosso próximo e até nosso próximo